Estavam desaparecidos desde novembro de 2016 nos Estados Unidos, podem estar entre imigrantes presos no estado do Texas, na fronteira com o México. A notícia trouxe alívio para as famílias no Vale do Rio Doce. Sandra não tinha notícias do irmão desde que ele embarcou. Ela acredita que Márcio Pinheiro de Souza, de 27 anos, é o rapaz que aparece nesta foto, publicada esta semana em um jornal da comunidade brasileira nos Estados Unidos, junto com a notícia da prisão de imigrantes ilegais na cidade de Laredo, no Texas, na fronteira com o México. Ah, parece que nasceu novamente, né? Você acha que é o Márcio mesmo? Ah, eu tenho certeza que sim. Dona Lindaura e seu Sebastião também reconheceram Renato Soares de Araújo, de 34 anos, na mesma reportagem. O casal sempre acreditou que o filho estava vivo. Toda vida que eles falam, sem lindar, você tem quantos filhos? Eu falo, eu tenho 13 filhos vivos. Aí eles falam, mas e o que sumiu? Eu falo, o que sumiu estava vivo. É isso mesmo. Até hoje a dia fazia assim com os braços e ficava assim, ó. De acordo com o jornal americano, as 47 pessoas foram encontradas dentro de um caminhão refrigerado. Os policiais suspeitaram do veículo, deram buscas e localizaram imigrantes de várias nacionalidades. Todos sem documentos. Os rapazes fazem parte de um grupo de 19 pessoas que desapareceram ao tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos. 12 são brasileiros. O sonho da gente é ele estar chegando o mais rápido possível, entendeu? Ou pelo menos comunicar, a gente ter a certeza, a voz dele, ouvir ele. Que seja mais rápido e que manda para cá. Não põe ele lá para dentro também não, porque eu não quero que ele vá para lá mais não.